Gente, viver aqui no Sala da Cantareira é viver com os bichos, porque aí ela já não pode matar eles aqui. E também não pode soltar fogos de artifício, porque senão pode... e também não pode pôr fogo na mata. Porque um dia, já pôr um fogo na mata, até aqui no sótão, pra ver o fogo, eu falei Ei, meu amigo, gurelinho, e eu só... e o Torra da Sala, vocês já viram naquele vídeo do Torra da Sala? Tô com saudade do Torra da Sala. Aqui, ó, acho que esse é o irmão do Torra da Sala, aqui, ó. Parece muito com o Torra da Sala, ó. Se vocês viram o vídeo do Torra da Sala, agora eu vou pegar. Ó, 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 assim que se pega, ó, ó, sobe, 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 pode empurrar, ó, pra subir, ó. Ó, então vai pôr nos patinhos, ó, aí quando subir, ó, vai com o portada. Só soltar o leite na sua mão, não coça nada. Ó, se coçar, nem miga, ó. Já pode soltar o leite. E mesmo assim, tem que lavar a mão pra coçar, né? Depois. Ó, pode com o portada, nem se mexe. Ó. Ó, pelos olhos. Ou vai que não é um sapo dourado. É. Agora a gente vai soltar ela no lago, ó. Ó, desce, desce, desce. Vamos lá. Gente, a produção vai pausar o vídeo e vai voltar. Gente, agora a produção despausou o vídeo, né, produção? A gente tá aqui fora, a gente tem o lago, ó. Ó, ó. Vem, vem, vem. Vem, Júlio. Vem, sapo. Sapo. Ó. Não põe ela aqui na água. Sobe aqui, ó. Não pode jogar assim no balde nele. Tá bom? Não põe ela assim na rua. Tchau. Olha aí, ó. Olha como ela fica. Olha nada. Vai ficar super tranquilo, ó. Aham. Pode. Ela fica boiando. E você mexe muito, ó. Mas ela fica, né? Agora que ela quiser sair, ela sai. Só deixar o animal quietinho, né? Esse foi o vídeo, gente. Tchau. Não posso mandar beijo. Tchau. Tchau.